Boa tarde, pessoal do meu YouTube. Bom dia, boa noite. Eu vou gravar pra vocês um trabalhinho que eu comecei a montar. Olha, isso aqui vai ser uma lembrancinha de aniversário. É um chapéuzinho que eu vou fazer, tá? Comecei a montar essa semana, ele não tá pronto ainda. Ele é feito com papelão coberto com retalhinho, ele vai ser um chapéuzinho, ó. Depois ele vai ser colado aqui, eu vou enfeitá-lo e quando ele estiver pronto, eu vou postar pra vocês verem, tá? Comecei essa semana. Então, ele é feito com papelão aqui, a base, tá? E com tampinha. Quando ele estiver prontinho, eu vou postar pra vocês verem como vai ficar lindinho. Vai ser uma lembrança de aniversário, ok? Então, esse é uma coisa. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que monta os palhacinhos, tá, gente? Eu adiantei aqui pro vídeo não ficar muito grande. Então, como eu já disse pra vocês, a gente faz o furinho aqui, ó. Faz um furinho aqui, nesse potinho de Eurruti. Faz um furinho aqui na cabecinha, tá? Do palhacinho ou da cabecinha da boneca. E vocês vão pegar um elástico, tá? Eu vou utilizar tesoura, tá, gente? Tesoura. Vou utilizar elástico. O elástico tem que ser esse aqui, tá, gente? O elástico roliço. Pra fazer esse trabalho. Tem que ser esse elástico aqui. Vou utilizar esse ferro aqui, que é um ferro elétrico. Pra fazer o buraquinho, tá? Então, vocês esquentam o ferro, né? E faz o buraquinho aqui, ó. Tá? Do lado. Vou utilizar cola quente, tá? Que é pra colar o cabelinho do palhacinho. E colar os enfeites. Vou utilizar as tampinhas, né? Que já estão aqui perfuradas, higienizadas, por onde vai passar o elástico. Pra prender as tampinhas. Aqui, gente, tô fazendo umas gravatinhas de retalho. Olha que linda que elas estão ficando. Olha que gracinha. Pra colocar no pescocinho do espalhacinho. E faço também essas gravatinhas aqui, ó. Essa é feita com EVA. Tá? Então, vamos à montagem. Então, depois que vocês perfurou os buraquinhos, vocês vão passar o elástico aqui nesse buraquinho. Vai passar no buraquinho que fez aqui também no pescocinho. Antes de encaixar aqui, ó. Antes de encaixar aqui, vocês vão passar pelo outro buraquinho que tem aqui, ó. Aqui, ó. Passa por esse buraquinho aqui. Se ficar difícil, vocês cortam. Tá? A pontinha do elástico. Passa no outro buraquinho que tem aqui. Aqui. Puxa. Encaixa o pescocinho aqui no gargalho da... E... Puxa direitinho o seu elástico pra ficar tudo mesmo, tamanzinho. Encaixou direitinho. Aqui, ó. Ela tem que ficar certinha aqui, ó. Encaixou. Então, a gente vai começar a montagem. Vou baixar aqui pra vocês verem. Aí, começa. Pega a tampinha. A tampinha tem que ser assim, viu, gente? Viradinha, ó. Pra dentro. Se ficar difícil, por conta de fazer isso aqui, vocês vêm, corta aqui, ó. Aí, eu decidi fazer esse palhacinho com tampinha azul escuro e azul claro. Então, eu começo com um azul escuro e um azul claro. Tô montando os bracinhos. Um azul escuro e um azul claro. E assim, vocês vão intercalando. E assim, vocês vão intercalando. E passa a tesoura, ó, o braquinho abrir, tá? Ó. Azul claro. Azul escuro. Tamanho do bracinho, gente, fica ao gosto, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Então, esse eu pus oito tampinhas. Aí, eu vou fazer o arremate. Então, como ele é colorido, no bracinho eu vou pôr uma tampinha verde pra fazer o arremate, tá? Puxei. Vou dar o nó. Venho aqui. Tá vendo, ó? Já formei um bracinho, ó. Aqui já tá formado um bracinho. Se vocês quiserem o bracinho mais comprido, pode ser, mas eu não gosto do bracinho mais comprido. Então, eu pus oito tampinhas. Então, vamos pro segundo bracinho. Ficou difícil de enfiar, pega a pontinha da tesoura. Tá? Uma tampinha azul escuro. Uma azul clara. Uma azul escuro. Uma azul clara. Lembrando que eu já colei o cabelinho pra adiantar, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, seis. Às vezes, o elástico vai ficando desgastado, vocês cortam. Um, dois, três, quatro, cinco. Sete. Oito. Vamos terminar. Aqui eu pus uma tampinha verde, eu vou pôr uma azul. Se tiver as tampinhas todas iguais, também pode ser, viu, gente? Todas iguais. Lembrando que as tampinhas tem que ser do mesmo tamanho pra fazer o braço, a perninha. E os terminais tem que ser grande, tá? Puxa. Vê se tá lá do mesmo tamanzinho. E dá o nó. Ó, já está pronto os dois bracinhos. Correto? Ó, os dois bracinhos já estão prontos. Vem aqui com a tesoura, corta o excesso do elástico. Saiu aqui as perninhas. Vamos colocar o elástico lá de novo. As vezes é um pouquinho difícil, tá, gente? De colocar o elástico aqui, mas não é difícil. Ó, vamos montar agora as perninhas. Uma tampinha azul escuro. Um tampinha azul claro. Lembrando que o tamanho das pernas, o tamanho dos braços vai ao gosto de cada um, tá? Isso é cada um, é cada um. Esse elástico, gente, eu comprei com uma marca boa, mas é terrível, viu? Não gostei dele, não compre. Compre uma marca boa, tá? E vocês vão medindo aí o tamanho que vocês acham que fica em boa, tá? Não tem uma ordem cronológica aqui pra fazer. Tá? Lembrando que as tampinhas têm que ser do mesmo tamanho. E se você decidir fazer as mesmas, é de duas cores, tem que ser intercalado. Então, vamos ver quanto que eu pus pra perninha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Pra mim tá de bom tamanho essa perninha aqui. Vamos rematar. Então, pra arrematar, eu vou pôr uma tampinha azul grande e já vou dar o meu nózinho pra arrematar. Puxa bem o nó pra não soltar, tá? Já está pronta aqui, uma perninha. Vamos pro outro lado. Lembrando, ficou difícil o buraquinho, é só pegar a tesoura, dar uma rodadinha assim, ó. E amassar o elástico. Com rápido. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 12, 3, 4, 5, 7, idade. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze. Lembrando que o tamanho é você que escolhe. Então, eu usei treze tampinhas pra fazer as perninhas e oito pra fazer os bracinhos. Poderia pôr mais no braço? Poderia sim. Vou usar a tampinha pra terminar vermelhinho. Então, meu palhacinho ficou bem colorido, tá? Vou dar o nozinho pra terminar. Puxo bem pra ficar bem... O nozinho bem feitinho. E olha se ele ficou. Aí, ó. O palhacinho está prontinho, tá? É uma palhacinha. Ó. Tá? Ele está bem prontinho, tá bonitinho. Ó. É assim que monta os palhacinhos. É bem rápido, bem facinho de fazer. As crianças adoram. Então, às vezes, chega às férias. Os pais não têm pra ir como viajar com as crianças. Não tem como ir pra algum lugar. Esse é um bom trabalho, né? É um bom divertimento pras crianças. As crianças aprendem. É um brinquedo didático também, tá? Onde as crianças vão aprender sobre as cores. Vão aprender a contar. E, ao mesmo tempo, se está limpando o nosso planeta. Isso aqui é tudo pro lixo. Vocês estão fazendo uma boa coisa. É um palhacinho bem colorido. Onde as crianças vão aprender as cores. Vão aprender a contar. E vão se divertir. Olha que lindo que ele ficou. Ela ficou. A gravatinha vocês fazem com EVA colorido. Ou eu poderia estar colocando essa gravatinha aqui de tecido também. O cabelinho faz com a lã colorida. Vou ensinar como faz o cabelinho. Lembrando que a cola quente e o ferro pra furar as tampinhas. Somente os pais podem fazer isso. Criança não pode fazer. Então, eu pego, deixo aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Põe os quatro dedos. Né? E vou enrolando aqui na mão. Ó. O quanto eu achar que o cabelinho vai ficar bom ali. Ó. Faço um ano. Quantas voltas eu achar que vai ficar bom? Achei que ficou bom? Aí eu venho aqui com a tesoura. Corto. Tiro aqui da mão. Pego um pedacinho aqui, ó. Amarro. Pego um pedacinho aqui, ó. Dou um nozinho na trouxinha aqui. Venho aqui com a tesoura. Tá? Ó. Ó. E anjeito o meu cabelinho. Tá? Ó. Recorto. Pronto. Já tá pronto aqui o cabelinho que eu quero fazer. Né? Eu quero fazer ele curtinho. Eu quero fazer ele comprido. Como eu fiz aqui, ó. Aqui eu fiz um cabelinho comprido. Tá? Aí eu corto ele comprido. É a mesma forma que eu fiz aqui. Enrolo na mão. E esse aqui que eu cortei curtinho é a franja dela. Ó. É só vir aqui e colar. Com a cola quente. Tá pronta a nossa palhacinha. Ó. Ficou linda. Tá? É assim que eu faço. Varo às noites montando as palhacinhas que vão fazer a felicidade das crianças. Olha que linda. Espero que gostem. Curtem bastante. Deixa o like de vocês. Os comentários. Fiquem com Deus. E uma boa tarde pra todos vocês. E a gente... E a gente... Maluar nos rكرis. E aí... Tchau.